E a gente já vai para elas, vamos aqui para os jogos que aconteceram ontem na Copinha. A gente tem aí o São Paulo já vencendo na estreia por 3 a 0. O Tricolor que no primeiro tempo não fez assim uma grande partida, se mostrou talvez um pouco nervoso pela estreia, mas no segundo tempo, meu amigo, não deu outra. O time da capital venceu aí a equipe de Porto Velho, de Roraima, por 3 a 0. No estádio Bento de Abreu, Sampaio Vidal, na cidade de Marília. Os gols do jogo foram marcados por Belém, pelo Tales e pelo Negruce. Com isso, o São Paulo já abre muito bem aí a liderança do seu grupo, o grupo 17 da competição, com 3 pontos. Por outro lado, Porto Velho amarga a lanterna da chave. Isso porque o Marília empatou com o CSP da Paraíba na outra partida do grupo. Portanto, o time de Rondônia é o único que não pontuou ainda, viu Samuel? Você entra nesse grupo 17. Pois é, dos 3 grandes clubes, não os 4, né? O Santos venceu? Venceu também. Então, os 4 venceram, o São Paulo também conseguiu a vitória, o Kinner falou muito bem, né? Choveu bastante também. Aliás, está chovendo o estado todo, né, Kinner? Com certeza, Samuel, senta uma chuva que não acaba mais. Eu vi uma postagem nas redes sociais do nosso querido amigo Marcelo Bomba, grande jornalista, repórter, em nossa cidade da região. O Marcelo comentou assim no Facebook dele, Funcionário do mês é São Pedro. Em 4, 5 dias do ano, não falhou nenhum deles, vou te falar, viu? O que já fez chover é o Funcionário do mês, São Pedro. Pô, chuvinha que não para, hein, Mãe, Samuel, cedo. Pois é, e ainda há previsão de chuvas mais intensas também em todo o estado de São Paulo. Pô, chuvinha que não para, hein?